Eu fiquei todo empolgado, comprei lá as armas lá, pá Mas já gostei do preço da Rocket A gente pegou aqui Deixa eu ver se dá pra fazer munição de alguma coisa Não, não, não Não Não, não O que é aquilo ali? Como eu vou ler aquela porra ali, mano É impossível ler ali, não chega Ele não desce aqui Beleza, do Sadler Podemos sair daqui, a gente tá onde? Beleza A gente tem que vir aqui A gente pode vir nessa daqui ou pode vir nessa daqui Ah tá, aqui foi onde a gente virou a máquina, beleza Agora a gente pode ir Não tem outro caminho Pra gente passar aqui mesmo Tô indo bem devagar né galera Essa parte final aqui Final não, tamo chegando no final Opa, 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 volta Lá em cima tem alguma coisa? Que legal Já fui visto Que legal Já fui visto Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Euisei Só suka Que legal minded Isso é muito ruim! Eu tenho alguma granada. Agora deixa eu colocar aqui um vinho. Fique aqui. Na verdade, eu acho que ele vai passar com a planta de saúde. Eu não vou encontrar dinheiro?! Eu não vou encontrar dinheiro?! Sim. O que é isso? E nossa, atira pra caramba, hein? Agora vamos devagar aqui, né? Eu vou ter que dar a volta por trás. O que é aqui? Vamos ver. Eu já tô achando que é aqui mesmo. Eu já tô achando que é aqui mesmo. Beleza, deve ter uma escada aqui. Aqui tem. Tô bem fraco de um Nissan, hein? Tchau. 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 tem alguma coisa outra escada aqui essa escada que a gente vai levar a gente nós vamos passar por ali aquela porta é aquela porta ali que a gente tem que entrar a gente vai fazer o seguinte aqui não dá para ver que dá nada que é o mar tem como entrar por aqui tem munição aqui vamos pegar Onde que eu vi a munição aqui a gente tem que entrar por aquela porta ali a gente vai entrar aqui por trás aqui para não chamar atenção esse é o lance não sobe uma janelinha dessa se eu virar ela ela vira para onde pera aí ela vai focar na porta ok foda-se nossa a cacetada em leon e as munições como que eu tô a cacetada era ou a a a a a a os o Vamos proteger aqui, até a gente limpar. Corre, rapida! Corre! Corre, rapida! O cara pegou eu! Não! Fora, vai! Corre, rapida! Assemble! Corre, rapida! Corre, rapida! Bom, aqui já entendi o que tem que fazer. A gente tem que dar a volta, né? Seria no caso aqui. Mano, eu vou quebrar esse holofote, peraí. Não, aqui não. E vamos virar essa metranca aqui. Certo. Nós temos um tesouro. Aqui não tem mais nada. Agora a gente vai vir por onde? Por aqui. Eu estava em dúvida se dava para atravessar o laser correndo, mas não dá. Aqui, por exemplo, tem outro holofote. Aqui é o seguinte, ó. A gente tem que virar essa arma. Eu estou com dúvida só aqui, ó. A gente precisa virar essa outra aqui. Deve ter... Ué, não vamos deixar o item para trás, né, cara? Ainda mais item de cura. Aqui a gente vira ela. Desce lá. Pega. Por trás da para ir? Não. A gente voltar aqui então. Aí vem aqui por trás. E vem aqui por trás. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui em cima o que que tem. Munição. Dei nessa casinha para ter alguma coisa também. Tinha deixado para trás antes, acho. Pera um pouquinho. Eu já sei. Agora eu já sei. A gente vem aqui e vira ela. Certo. Com ela virada. Aqui a gente não passa. Certo. Com ela virada. Todos os lasers, hein. Quero dar uma olhada aqui para ninguém poder entender agora como que está. Estourar esse barril de foda. A gente tem galera. Se esta por aqui então a gente vai ter que vir por lá. Eu acho. Não tenho certeza que eu entendi. A gente vai dar a volta aqui. A gente vai chegar. Opa. Espera um pouquinho. Um pouquinho. Certo. Agora eu já vi. Qual é? A gente sobe aqui agora. E vira ela. Beleza. Acho que é isso. Não. Não, 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 não. Agora nós... Exatamente. Qual é isso daqui? Porque se aparecer mais um porco daquele lá. Eu vou explodir ele. Tem nada aqui. Já pegamos todas as munições. Podemos cair para dentro. Eu dei um save automático. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Para a gente ver certinho. Para a gente ver certinho. Para a gente ver certinho. Não, não. Não, não, não. Está passando. Abre! Tem mais um ainda. Aonde? Rapaz, eu tomei um susto agora e vocês não acreditam Eu vou na cara que você ia se transformar, né? Ó, que fila da mãe Nós estamos exatamente aqui, beleza Dá uma olhadinha pra cá primeiro, aonde a gente subir Um portão aqui, ó, tá fechado Acho que o barulho tá vindo lá de cima Acho que não tem nada Oh, caramba Ahem, tiro assim, mano Tá vindo lá Tá vindo lá Ahem, tiro assim, mano Ahem, tiro assim, mano Eu vou de nada Vamos com calma Agora eu vou de nada Porque É um lugar meio confuso Ah Não tem granada explosiva Oro, você não! Apenas, vamos trabalhar, os jijos não morreram Aqui está você que quer que o lance sail e o bolo Foi mal, escorregou Seria outra entrada Vários barris ali A gente já vai para aquele lugar ali então Deixa eu ver o negócio São dois caminhos Aqui não vai em lugar nenhum Então é para lá mesmo Também não tem nada Aqui tem uma erva Aqui está com um jeito que foi só um atalho Aqui só A gente volta Certo, é por aqui mesmo está certo Que ali vai ter os barris Lança foguetes Acaberto Isso não é bom Acaberto They're there Tremenda They're here Let them walk This is the winner Hom owned Que mais, gilipollas? Que mais! A cubierto! Acubierto! Não tem nada que chegar Vamos pegar aquela rocket Aqui ó, tudo da mãe aqui Vamos lá 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 Hum 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 Vamos lá A gente vai indo bem devagar Tem duas entradas aqui Deixa eu ver essa daqui Esta daqui Abre Abre uma volta aqui é onde eu estou deixa eu dar uma olhadinha aqui chegamos na outra porta é a parte chata, olha as plagas vivas a parte meio confusa com essas metralhadoras, agora a gente vai querer ir para dentro vou ver aqui no mapa ok, agora eu entendi o que a gente vai fazer nossa vamos 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 Paz ali Lá em cima Lá em cima Mas não é isso que eu quero Lá em cima Lá em cima Lá em cima Acho que não consigo entrar por aqui Tem que achar outro caminho Agora vamos tentar voltar Para aquele caminho que eu vim Eu vim aqui Eu quero voltar porque ficou bastante munição lá Vai ter mais munição Aqui também não A gente desceu Deixa eu voltar agora Para ver se eu caio lá naquele lugar Vou pegar as munições Ficou munição ali O que é aqui O que é aqui Ok, eu saí aqui O que é aqui? Aqui tava cheio de munição Já não tá mais agora Vai ter sumido as munição Vamos seguir agora Esse caminho aqui vai levar a gente pra onde? Pra lugar nenhum Aqui virado pra lá Não tem nada Então realmente é aqui Uma armadilha Ele já salvou automático Opa Um barulhinho Vamos dar uma explorada Opa Tá, não quero subir ainda Tá, ali eu subo Nós temos a máquina de escrever Ah tá, aqui a gente veio Foi a porta que a gente entrou agora Cara, eu gosto de Tipo assim, eu não tenho pressa Sabe, cara, aqui As partes assim Vai devagar pra ir decorando o caminho A mina de proximidade A mina de proximidade tá cantando, cara Cantando que nem Aqui não tem nada Daquela salvada básica, né, cara Deixa eu ver aqui Dispensa, não tem nada Salvar Ver se o jogo tá salvo A gente veio dali E a gente tem aqui Que a gente já entrou A gente pode subir Não tem nada Só dá uma O que é aqui, galera Vamos descobrir aqui Opa Ai, acho que eu sei O que é ali Pera aí É uma armadilha ali De aqui não sai De aqui não sai Te atraparemos Te atraparemos Te atraparemos O que é que estás aqui? Vou a bañarme em tua sangria Rodeadla Beleza Vamos com calma Vamos com calma agora Vamos explorar Nessa parte aqui De cima Tem uma muniçãozinha Deixa eu ver se dá Pra fazer munição Dá? É... Eu preciso de munição De escopeta, mano Estou com três Estou com três Esse... Ah, tá Aqui você poderia Aquela escada Que a gente poderia ter subido Entendi Essa sala Aqui tem uma coisa Ólvora Munição de escopeta Ver se eu consigo fazer Se eu consigo fazer Maior munição de escopeta Não Depois a gente dá uma explorada Aqui Essa parte aqui É com bastante calma Cara Não adianta Sair roxando Nada O elevador Lá de baixo Abriu Mais alguma coisa Aqui Não Aqui não tem mais nada A gente tem que voltar Lá pra baixo Agora Aqui foi onde os caras Vieram, né A gente pode voltar Deixa eu ver só Se a gente É... Essa arma aqui, cara Aqui É... São só, né Deixa eu ver Aqui Aqui E Ah, tá Tem mais uma Ah, não Eu vendi minha Broke Agora que eu lembrei Deixa eu dar uma olhada No negócio Aqui 41 mil Muito bom É... Aqui Combinar Beleza Por enquanto Ela tá valendo isso Preciso de mais Três joias Pra tá encaixando lá Podemos dar um save Tranquilo agora, né Cara Eu gosto de ir salvando Assim, não importa Quantas vezes A primeira vez que joga Vai acontecer alguma coisa Dar um pau Acaba a força Sei lá Agora é o elevador Acho que era um elevador Não é É uma porta Achamos a Ashley Aguenta, Phoebe Que barulho que é esse Parece ser daquele porcão Lá, mano O que eu falei Não tem granada Bom, se você manter Organizadinho, né Cara Isso daqui É o porcão Tá ali O porcão Não vai ter que Moer ele Vem, porcão Gasta mesmo, mano Não vai ter que gastar Não tem dessa Matar os porcão Matar os porcão Dá uma joinha legal Vamos ver isso daqui Beleza Cartão Chave confinada Por dois Não Preciso de um cartão Preciso de achar um cartão Ok Então vamos devagar Vamos explorar Vamos explorando aqui no canto Opa O que é isso Pólgora Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Não 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 Importante que a gente tem bastante vida, né Cara Isso daqui é importante Eu tô evitando de usar O que seria isso daqui Isso daqui é quando a Ashley A gente libertar a Ashley Tá fechado Tá, tem uma escada pra gente ir ali Deixa eu dar uma olhada Aqui tá É do Do cartão Opa Munição ali Não Confundi Vamos subir então Vamos subir de boa Subimos Mas já não vamos abrindo não Vamos explorar Primeiro Misão ali Misão ti Mas já não vamos usar Um 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 Aqui embaixo não vai ter nada, porque é onde a gente estava. A gente veio, a gente tem que entrar aqui agora. Para comer essas partes do cartão, cara. Essa parte... Oh, cadê? Merda mesmo. Merda. Vamos dosar bem aqui as munições, cara. Tem mais gente lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não temos nada. Isso deu um tiro no cara ali, já matou. Tudo fechado aqui. Sinto que está chegando, hein? O regenerador. Vamos com calma. Bem de boa. Deixa eu ver o mapa. Tá, a Ashley está aqui. Vamos explorando devagar, né? Pólvora. Sobeu. Tá, sobeu, mas é beleza. Aqui nós temos uma porta. E ele nos leva aqui. Vamos dar uma olhada. Salvou. Pegar mais duas pólvora. E aqui. Mais duas pólvora. Aqui nada. Uma cozinha aqui. Onde vai levar isso daqui? Nossa, que susto, mano. Certo, a gente veio por aqui. Segue aqui. Abre essa porta. Tem munição ali, alguma coisa? Não. Por aqui. Opa, aqui tem alguma coisa. O mercador aqui. Tem alguma coisa. Boas-vindas. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Extra. Itens valiosos não servem pra nada no tudo. Tens valiosos não servem. A gente pode comprar a Killer. Que tal experimentar uma arma nova estranha pode salvar a sua vida? Sinceramente, essa poderia ser sua única área. O custo-beneficio é excelente, isso eu garanto. Posso ajudar com algo mais? Tem um bilhete? Escolha uma arma estranha ouvi-la. Faço ela cantar. Quarenta mil pra upar ela. Vou upar a capacidade de munição, a velocidade de recarga. Temos ali dois mil. Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. Novinha. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, Extra. Volte sempre. Vou organizar ela aqui agora, né? Essa arma é muito boa, galera. Mas muito mesmo. Vou tirar uma dúvida aqui nessa submetralhadora aqui. Onde que eu pego nela? 24 mil. Ele tem um ovo. Ele tem um ovo. Ele tem um ovo. Ele tem um ovo. Ganadinha. Peixe também. Restaura a vida. A gente tá com bastante item, galera. de restaurar a vida peguei tudo aqui, tem uma galinha aqui dentro ta de brincadeira comigo galinha ta vindo em cima de mim fila da mãe a galinha maldita e canta ainda é, não tem um ovinho nada bom, o mercador a gente já pegou o que tinha que pegar podemos salvar aqui da concelidagem aqui a gente não passou, então a gente tem que ir bom, a gente vai fazer assim então pra ficar mais fácil, não ficar aquela live monstruosa como a gente parou aqui no mercador e a gente fez o save aqui a gente faz uma pausinha aqui então galera ta com uma hora e vinte e três de live já tenho dois vídeos pra ta postando que é a luta com o Krausler o que eu fiz editado e a luta com o com o Salazar vou ta postando daqui a pouquinho e daí a gente já volta em seguida pra dar continuidade aqui no capítulo 13 de Resident Evil 4 Remake beleza galera até daqui a pouquinho brigadão que teve com o Juba aí brigado quem deixou um joinha também pra ajudar a gente e até daqui a pouco meus amigos beijo no coração e fica todo mundo com Deus e aí vamos